Seja muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates, aqui quem está falando é o Guilherme e vamos aí dar continuidade na programação nesse dia, nessa terça-feira, dia 16, que foi bastante cheia aí para o canal, a gente teve uma entrevista aqui com o Herbert, a gente fez uma matéria em relação ao banhado e hoje nós vamos conversar aqui agora às 17 horas, não necessariamente 17, mas próximo às 17, com o Jair Galvão, ele que tem um canal de debates, entrevistas, de opiniões, igual, parecido aqui com o Mesa de Debates, pelo que eu acompanho ele, ele já está um pouquinho mais tempo do que a gente aqui e a gente vai trocar uma palavrinha com ele para falar um pouco do canal e falar um pouco de política nacional, sempre bom falar, fazer bons debates sobre política. Então, tudo bem, Jair? O Jair, que não é o imbecil do Messias, mas, enfim, o Jair Calvão. Então, Jair, antes de mais nada, por favor, se apresente. Guilherme, primeiro eu quero agradecer a você pelo convite, te parabenizar pelo Mesa de Debates, eu também acompanho dentro dos limites de tempo que a gente tem, eu acompanho a programação sua, e quero lhe parabenizar pela iniciativa do canal, é um processo longo e um processo que a gente necessita muito, a gente precisa muito do ponto de vista político, termos instrumentos com esse seu canal, eu acho que contribui demais para o debate e a gente está aqui para isso. Então, eu quero te parabenizar pelo Mesa de Debates e te agradecer, mais uma vez, pelo convite que me foi feito para estar aqui com você e com o seu público nessa noite. Guilherme, como você bem lembrou, apesar do meu primeiro nome, não me esquecer esse primeiro nome aí, eu sou Jair Galvão, o primeiro nome está meio não, já está muito desgastado desde 2018, mas uma figura nada tem a ver com a outra, certamente. Eu sou historiador, sou mestre em sociologia e sou professor também, mas me identifico como militante político de esquerda, num momento em que não é de agora, tem uma vasta atuação em movimentos sociais, sobretudo nos movimentos de luta pela terra em Pernambuco, militei por mais de dez anos com os companheiros e as companheiras dos movimentos de luta pela terra lá em Pernambuco, sobretudo na zona da Mata Canavieira, do Estado, e eu fui, enfim, tenho a militância estudantil, tenho a militância cultural na minha adolescência, que já faz um bocado de tempo, mas ainda lembro perfeitamente da minha adolescência, da minha juventude, e a gente chegou, Guilherme, você falava do canal, esse canal na verdade surgiu em 2018, o canal que a gente tem com meu nome, inclusive a gente está mudando agora, vamos ampliar, mas ele surgiu justamente dessa necessidade, na universidade a gente, enquanto aluno do curso de mestrado em sociologia, aqui da Universidade Federal do Ceará, aí em 2018, achávamos que a gente tinha que fazer algo de intervenção política, momento como no meu passado, que a gente estava no cotidiano, no dia a dia, e a política ficou um tanto quanto de lado, principalmente nos últimos anos, quanto o que mais a gente viu, se pegar 2006 a 2012 com o mensalão, então você tinha ali um processo de, como é que eu poderia dizer, de aprofundamento do antipetismo, porque o antipetismo sempre existiu, o PT nasceu como um partido de classe, então é natural que sempre tivesse oposição a ele. Agora, a partir de 2006, com o chamado processo de lava-jato do mensalão no STF, esse antipetismo começou a tomar essa dimensão que a gente viu, sobretudo em 2015, 2016, 2017, 2018, e se aprofundou na lava-jato, com o golpe contra diva, com a prisão de Lula, enfim, com tudo aquilo lá que a gente conheceu. Então, naquele momento, a gente achava que era interessante voltar a discutir política. A universidade, a gente tem uma crítica à universidade, que deixou, em sua maioria, evidentemente não todo, mas a maior parte do pensamento das universidades não é pensamento crítico, é um pensamento, quando muito ali, liberal, mas com os posicionamentos, que às vezes a gente imagina que seja de esquerda. E a gente via, eu e um grupo de companheiros e companheiros, de que era necessário, de alguma forma, a gente fazer algumas intervenções políticas e o mundo virtual era uma delas. Enfim, mas foi em 2018, a gente só vem colocar isso em prática em 2020, quando a pandemia nos pegou da forma que pegou. Então, estava dentro de casa ou enlouquecia ou fazia alguma coisa. Então, já se tinha a ideia de fazer, de alguma forma, intervenção política pelos meios sociais, e então a pandemia nos levou, não nos obrigou, porque não estamos obrigados a nada, mas foi a grande força motriz para que a gente abrisse o canal, que é um canal aberto de debates e tal. Nós temos dois programas fixos, um ao sábado, que eu faço com o companheiro Ivan Martins, que também é mestre em educação e doutorando em educação aqui pelo programa de educação e pós-graduação de educação aqui da Universidade Federal do Ceará, e um nas quintas-feiras, esse é mais recente agora, de outubro, a gente está fazendo um ciclo de debates, o que a gente está chamando de Rupal Universidade Popular. O Rupal é um grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação e sociologia da Universidade Federal do Ceará, e a partir dos companheiros, a companheirada que compõe a Rupal, a gente a gente pensou num título que era a Universidade Popular. E a gente tem convidado uma série de pesquisadores e pesquisadoras para discutir conosco a cada semana um tema que achamos de relevância para a atualidade. A semana passada a gente teve com o professor Ruda Risse, nos estamos falando sobre essa crise da representatividade política no século 21, e na quinta-feira próxima teremos o professor Raul Carrion, que é um historiador que vai falar sobre o comunismo chinês na atualidade. Mas tivemos outras companheiras e companheiros ao longo desse período, e esse é o canal. Sim, aí fazemos também uma série de vídeos temáticos sobre temas diversos da política brasileira e que apresentamos também. Hoje, eu creio que hoje temos um que é sobre o que é essa terceira via, que é essa terceira via na política brasileira, que tanto tem se falado nesses últimos meses. Tem outro sobre Centrão, enfim, sobre essa coisa da política. Especificamente, o canal é isso, é o canal que se propõe a debater política com o político e, sobretudo, com o público. O nosso público, alvo, são dois públicos. Um são alunos de um curso de graduação de História aqui da Universidade Estadual do Ceará, da modalidade de educação à distância, e o outro público nosso é essas companheiradas e os companheiros que estão nos grupos de WhatsApp, são muitos, e nessas mídias sociais, o Telegram, o Facebook e, sobretudo, com um peso muito maior, o WhatsApp. Então, esse é o público nosso, a quem a gente tem direcionado, Guilherme. Então, está feita a apresentação aqui, pelo menos em parte minha e do canal, e estamos aqui à sua disposição. Maravilha, maravilha. Eu já vi que vai ser bastante interessante essa entrevista aqui, né? Jair, você fala aqui muito em relação à questão do antipetismo, mas aí eu queria conversar um outro lado da História, né? Que é o balanço que o PT tinha que, tem que fazer, né? Em relação aos seus erros. Um dos erros que o PT, na minha opinião, fez e que, infelizmente, está caminhando para fazer de novo, é as alianças, né? As alianças com a direita, né? Tanto é que um dos possíveis, espero que não, né? Um dos possíveis candidatos, vice de Lula, pode ser o Geraldo Alckmin, né? Que, está um tempo atrás, massacrou o Pinheirinhos aqui da minha cidade, aqui de São José dos Campos. Então, eu te pergunto, né? Como que você vê, né? Essa política de alianças com o PT e esse balanço autocrítica aí que o PT tem que fazer? Guilherme, é um tema interessantíssimo. Mas eu quero, antes, você falou de Pinheirinho e, alguns dois ou três meses atrás, eu fiz um... Os companheiros lá de Pinheirinho que estão gravando, estão rodando um filme, você certamente deve conhecer a história, e os companheiros me convidaram para fazer um debate lá sobre qual a relação entre aquilo que aconteceu, aquele negócio terrível que aconteceu em Pinheirinhos e o que foi canudos no sertão baiano aqui, ainda no início da República, entre o final do Império e início da República. Pois bem, você coloca dois temas, os erros do PT e essa política de aliança, colocando o Alckmin. Guilherme, eu acho o seguinte, é inegável que um partido político, que se torna o que o PT se tornou, não cometa erros. Não cometa erros. Agora, a quem o PT... E aí a gente tem que entender quais são esses erros, quais são esses erros. Para mim, o grande erro do PT foi ter mantido ou ter construído os seus governos em cima de uma política de conciliação de classe. Esse, para mim, é o grande erro do PT. Não ter apartado, não ter levado à sério aquilo que o próprio partido tinha como princípio nos anos 80 e até pelo menos nos anos 1997. Eu estou me referindo aos primeiros congressos do partido, aos primeiros encontros que formularam o PT. E, quando a gente olha esses documentos do partido, até 1997, por aí, eu acho que é o quinto encontro nacional, o partido começa a modificar a sua perspectiva do partido e tal. Eu sou de um tempo no PT, e militei, inclusive, numa corrente dentro do partido, que tinha vindo do PCBR, daqueles companheiros e companheiras que tinham sobrevivido à luta armada. Então, eu digo que havia matriz ideológica, matriz revolucionária, marxista-revolucionária, e continuo defendendo esses princípios. E o PT, de fato, cometeu esse grande erro, conciliação de classe. Conciliação de classe. E da forma que foi feita. A gente pode chegar e dizer, olha, em 2015 o golpe foi dado porque o PT fez essas coligações. Mas eu acho o seguinte, Guilherme, o erro do PT em ter mantido, em ter feito essas conciliações de classe, e ter se mantido, inclusive no momento que talvez pudesse até sair dessa conciliação, e aí quero dizer que o mensalão no STF foi um dos instrumentos que atrapalhou muito o PT, dar uma reviravolta, sondava-se, ou pelo menos tinha-se naquela época, 2005, 2004, 2005, que um sujeito que seria possível substituto de Lula, a presidência da República, seria Zé Disseu. E não se engane, o Zé tem uma capacidade incrível de pensar e de articular, e é um sujeito de esquerda. E se sabia que teria um outro viés, um governo do PT com essas figuras, teria um outro viés. Pois bem, eu acho um grande erro, esse foi um. Esse foi um erro, foi o da conciliação de classe e não ter rompido com ela. Agora, reconheço que a partir de 2006, o mensalão ficou difícil. Você conhece, certamente, um livro do professor André Singer, O Sentido do Lulismo. E ele coloca que o lulismo surge, se consolida a partir dos programas sociais e tal, que eu, em parte, pelo menos concordo. O que eu acho que faltou ao professor Singer foi dizer que o momento em que surge o lulismo é também o fim do petismo. O PT se acaba ali de tal sorte, Guilherme, que hoje Lula é sem o PT. Mas o PT sem Lula hoje não representa muito. Não representa muito. Então, eu acho que a conciliação de classe e tudo aquilo que aconteceu com o partido, com algumas lideranças do partido, e fortemente articulado pelos setores conservadores, a imprensa e setores do judiciário, ajudou a construir, inclusive a fortalecer, aquilo que seria essas relações políticas, de conciliação política entre os governos petistas e a classe dominante, seja do capital, seja do agronegócio, enfim. Eu não tenho dúvida de que isso reforçou, foi reforçar porque já não tinha mais as escolas. A gente pode falar dos erros do PT, por exemplo, e não ter construído alternativas populares de formação política, por exemplo, como aconteceu com o Chaves, na Venezuela. Teve tudo para fazer isso. Inclusive, o programa Fome Zero era uma dessas alternativas. Era uma dessas coisas que se pensava em construir relações diretas do governo, do partido, de uma perspectiva de mundo diferente, com as periferias, com o campo, com o caponês, com o pessoal da periferia. E que não deu certo. Que não deu certo. E não deu certo justamente por conta dessa conciliação de classe. No primeiro momento em que os prefeitos e os municípios perceberam que, a partir dali, sugeriam novas lideranças, eu suponho que, se o Fome Zero, da forma que foi articulado, pensado e que seria coordenado pelo Frei Beto, ele faria com que novas lideranças surgissem, sem sombra de dúvida, no cenário político brasileiro. E aí o governo petista não enfrentou esse primeiro embate que seria ali na base, que seria justamente na base. Guilherme, eu tenho poucas dúvidas com relação de que, se o PT tivesse feito, naquele momento, colocado em prática o Fome Zero, tal qual se imaginou, porque não era apenas um programa como o Bolsa Família e outro, mas era um programa de intervenção econômica, mas também política, com as organizações sociais, populares, de todo o país e em todos os locais, da periferia ao campo, das grandes cidades, aos assentamentos sem terra. Então, eu acho que aí está um erro. Se você me perguntar, olha, o PT deve pedir desculpa ou se... Eu não sei. Nesse caso, eu tenho dúvida, Guilherme. Eu acho que o PT tem que falar para o seu público. Sabe? Eu acho que o PT tem que falar para os seus filiados. Eu acho que o PT deve muito aos seus filiados. E quando você coloca agora uma possível aliança com o Alckmin, que eu, particularmente, considero pouco provável, mas a gente conversa sobre isso, eu acho que o PT está deixando de considerar, mais uma vez, e de dar respostas aos seus erros, como você bem lembrou aí, para os seus filiados. Há 15 dias atrás, a gente fez um debate sobre isso. Quer dizer, levantamos essa hipótese, a partir do primeiro momento que começou a surgir, a informação na grande mídia de que Alckmin poderia vir a ser, ou pode vir a ser, candidato na vice de Lula. E a reação dos grupos de WhatsApp foi muito negativa a isso, pelo menos que a gente acompanha. A reação foi muito negativa. Então, quando eu digo que o PT cometeu erro, cometeu vários. Se você quiser ir mais a fundo e dizer, olha, o PT, em algum momento, como diz a mídia, como diz Moro, como fez, cometeu aqueles crimes, por exemplo, de corrupção que levou o Zé de Seu, a cadeia que levou Genuíno, que levou Lula, eu te diria que não. Especificamente sobre o Messalão e sobre o caso do triplex do Guarujá. Eu te digo isso, que eu fiz um estudo profundo sobre o processo do Messalão, que foi, inclusive, um dos pontos da minha dissertação de mestrado. Eu acompanhei ainda, naquele período de 2006 a 2012, acompanhei, não como pesquisador, mas como um cidadão preocupado com os rumos do país e, sobretudo, com os rumos da esquerda, no Brasil e na América Latina. Mas, nos últimos anos, 2016, 2017, 2018, eu estudei as 8.500, 8.400 poucas páginas do Messalão, que é o Acórdão, porque o Messalão em si deu mais de 60 mil páginas, não é como você trabalhar com isso para fazer a pesquisa, teria que ter muita gente, mas não há, de fato, em todo o processo do Messalão, e eu preciso que a gente pudesse lê-lo e pegar detalhes, não há os elementos de fatos que comprovem o crime que foi atribuído àquela especialidade do PT. Eu acho que um voto que ficou sério na mente de muita gente, principalmente quem acompanhou, foi o voto, em um dado momento, de uma parte do voto da ministra Rosa Weber à época, especificamente no caso de José Diceu. E ela disse que não tinha prova, mas a literatura permitia e ela condenava. Veja, Guilherme, a gente está falando de literatura, não é da lei que permite, está falando da literatura, daquilo que se escreve, que era a teoria, porque ela estava baseada na teoria, numa teoria de um jurista italiano, que, inclusive, depois o próprio jurista desmedia, olha, isso é uma interpretação errônea sobre aquilo que eu escrevi. Não é nada absolutamente nada disso, não se permite que, fora da lei, você condene ou você absorva quem quer que seja em função da literatura, daquilo que a gente lê em livros e outras coisas. Você julga, condena ou absorve em função da lei. E o voto da ministra nesse sentido foi muito elucidativo. Agora, erros ocorrem. Se você me perguntasse hoje o que foi o Bessalão, eu diria que não foi nada mais, e nem na mesma proporção, do que acontece hoje com as emendas parlamentares. Era repasse de emendas parlamentares, assim como foi com o Fernando Henrique Cardoso, assim como aconteceu com todos os presidentes da República, porque a gente tem que fazer um debate muito sério, e eu digo nós, mas, sobretudo, a classe política e dirigente, que é sobre o sistema político nosso. O sistema político nosso permite algumas coisas, o que chamam de parlamentarismo, presidencialismo e coalizão, que é um termo cunhado pelo cientista político, o Abranches, o Sérgio Abranches, que, em certos aspectos, rapaz, é uma... Sabe? Só existe aqui mesmo. Eu não gosto de usar o tema, olha, isso é jabuticaba, isso é aquilo outro, não, isso... Mas só existe no Brasil. O fato de só existir no Brasil, não significa que seja a pior coisa do mundo, aquele complexo de vira-lata que já dizia o Nelson... Enfim, esqueci agora o Nelson... Mas o complexo de vira-lata, foi bem. Mas essa coisa só acontece aqui, e isso atrapalha profundamente. Seria que ser feito... Há que ser feito, num momento desses, uma revisão desse sistema político nosso, porque, enquanto existir, isso vai estar existindo. E se é diferente, por exemplo, essa questão dessas emendas, porque, Guilherme, foi o seguinte, a República, o Estado Democrático de Direito da República, ele tem três pilares, o judiciário, o executivo, aquele que executa, e o legislativo, que é para... a sua função fundamental é acompanhar as ações do executivo e ver se está funcionando, se não funciona, e não ele executar. Então, essas emendas que os parlamentares mandam para as suas bases eleitorais, é como se o legislativo tivesse a função de executar obras, de fazer obras e tal. Olha, mas isso a legislação eleitoral permite, mas é preciso ser revisto. Agora, isso é diferente, Guilherme, do que está acontecendo com essa emenda do relator. É o caso atual agora do atual presidente da Câmara, o Arthur Lira, que foi suspensa semana passada pelo Supremo Tribunal Federal, porque você não sabe para onde é que vai. Mesmo esse outro, essa emenda, as emendas parlamentares, que eu já acho um absurdo, mas o Tribunal de Contas sabe para quem foi, quanto é que foi, para onde é que vai e tal. E essa outra, dessa chamada emenda do relator, que é essa emenda do Centrão, absolutamente não se tem controle sobre ela, para quem vai. Se sabe que vai para os apaniguados, que vai para aqueles que votam de acordo com os interesses mais imediatos, tanto do presidente da Câmara quanto do presidente da República, que é quem libera o recurso. Então, são duas coisas diferentes. Mas, te digo, retomando aqui essa parte, eu acho que o PT tem muitos erros e ele deve responder para os seus eleitores, para os seus militantes, para os filiados, porque não é possível dar resposta, por exemplo, para aquilo que a grande imprensa sempre cobrou. O PT vai ter que dar resposta para isso. Não, eu acho que tem que fazer autocrítica, sim. Eu acho que tem que fazer autocrítica. E uma delas, agora, a autocrítica, Guilherme, a gente não pode fazer agora e amanhã cometer o mesmo erro para depois pedir desculpa novamente. E um erro, para mim, eu concordo com você, primeiro que você levantou essa hipótese aí, seria uma aliança, ao meu ver, entre o presidente Lula tendo o Geraldo Alckmin na sua vice. Agora, Guilherme, nós estamos vivendo uma situação hoje, até do próximo ano, do ponto de vista da correlação de força política, a esquerda e o PT estão muito mais frágil, estão muito mais fragilizados do que esteve em 2002, 2003, 2002 durante a eleição e 2003, quando o Lula assumiu. Então, a ideia que eu tenho, a ideia que eu tenho, a partir de algumas análises e algumas informações, é de que um vice na chapa de Lula pode, inclusive, ser alguém do PSD de Kassab, que não traria novidade alguma. A gente ia estar lá com pessoas desconhecidas, mas pessoas, todas elas, tiveram uma ação direta sobre o golpe contra Dilma. O PSD, naquela época, também estava na base do governo e saiu e votou pelo impeachment. Então, a gente tem uma série de questões desse tipo que é preciso ver que essa correlação de força, a gente está numa correlação de força difícil, porque a gente tem um inimigo, o termo da vez não seja esse, mas um adversário que nos tem como inimigo, nós o consideramos como adversário, no jogo político a gente considera como adversário, mas ele, o atual presidente da República, tem todos, não é só a esquerda, sobretudo a esquerda, mas tem todos aqueles que divergem dele como inimigo. Então, a gente tem um sujeito que deu provas ao longo desses quase três anos de governo de que é um sujeito perigosíssimo. Se tivesse alguns, em dado momento, se tivesse força política, ele teria dado um golpe de Estado e estaria como ditador, porque foi sempre o grande projeto dele. E aí foi, a tentativa foi feita, ela foi fracassada, mas aqueles atos de setembro deste ano nada mais era do que um ato para se dar um golpe de Estado. Agora, fracassou, fracassou que dois, três dias depois, dia 9 de setembro, ele teve que recuar da forma que o fez. Agora, vai ficar calado como está desde aquele período? Porque a tendência, Guilherme, e eu vou passar para você, porque a tendência é, inclusive, que Bolsonaro não se reeleja, apesar do apoio restrito do Centrão que o mantém ali, mas, e da própria máquina do governo federal, mas a tendência das últimas pesquisas, pelo menos, a semana passada saiu pelo menos quatro pesquisas, todas, e a que mais me chamou a atenção foi uma pesquisa feita pelo mercado, da Quist Quest, é um nome em inglês, e eu sou ruim em inglês, por duas razões, primeiro, porque não sei, e segundo, porque tem, essa coisa do insubordinado, sabe? Mas essa pesquisa do mercado trouxe elementos bastante elucidativos sobre, ou que pode, pelo menos, jogar luz sobre o processo eleitoral de 2022. Está muito claro, a partir daquela pesquisa, que, se a economia continuar da forma que está, ou se aprofundar, se não houver um processo processo de controle da inflação, e se não houver novamente emprego e renda para a população, o Bolsonaro perderá a eleição e talvez nem vá para o segundo turno. Agora, entre esse meio tem um outro, tem um outro elemento, que é a chamada terceira via. Então, são três elementos, talvez eu tenha me alongado demais na resposta, Guilherme, mas fique à vontade. Não, tudo bem. Você levanta vários pontos aqui que eu considero bastante interessante, não é, Jair? E um desses pontos é o funcionamento do sistema político nosso, desse coaliz... Presidencialismo de coalizão. Isso. Presidencialismo de coalizão, e acho muito bom a gente ter tocado nesse ponto, por quê? Porque na Argentina houveram as eleições no último final de semana, e lá aconteceu uma coisa que eu acho bastante interessante. Do lado negativo, a gente teve o crescimento da extrema-direita encabeçada pelo Milley, mas do lado positivo, a gente teve um crescimento da esquerda independente, que é a frente de esquerda e dos trabalhadores, que aumentou a sua bancada e conseguiu tanto do ponto de vista regional, mas também do ponto de vista nacional. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, se você, primeiramente, acompanha a política argentina e principalmente a esquerda independente argentina, se a esquerda independente da argentina pode servir como um exemplo aqui para o Brasil. Guilherme, veja o seguinte, eu não posso fazer uma análise mais profunda da esquerda argentina e nem sobre essa eleição agora do final de semana, e vou dizer por quê. Eu estou num processo que vai me levar pelo menos até a próxima semana de um estudo profundo para a elaboração de alguns textos que eu tinha que fazê-los. E me desliguei quase que por completo de todas as redes de buscada, das informações e tal. acompanhei informações soltas sobre o processo na Argentina, mas eu não vou entrar porque, de fato, eu não tenho elemento suficiente para falar sobre a eleição na Argentina e sobre o crescimento da esquerda, da esquerda independente, como você fala. agora, eu tenho conhecimento, evidentemente, do crescimento e tal, mas eu fico me perguntando, Guilherme, primeiro, é ótimo, isso é uma notícia fantástica, é preciso a gente ver entidades, é por isso que eu não tenho como fazer análise, onde é que crescemos mais, se fomos nós, a esquerda independente, ou se foi essa extrema direita que tem ocupado espaço imenso desde a Europa até dos Estados Unidos, pegando do Norte para cá, e para a gente poder fazer um balanço aí. Tem a situação do Chile, em que a gente, a esquerda, os blocos de esquerda se apresentam ali de uma forma anti-neoliberal, enfim, mas, como eu disse, infelizmente, eu não tenho elementos suficientes, nem dados, de fato, por estar meio que recluso nessas últimas semanas, e ficaria assim até, pelo menos, até o dia 29 de novembro, sem ter muito tempo para acompanhar detalhadamente estes processos que estão mais próximos da gente. Os de casa a gente fica mais fácil, mas esses da América Latina eu estou, no momento, não tenho como fazer uma análise mais profunda, ou pelo menos superficial, nem superficial eu tenho, como te falar agora do processo da Argentina. Maravilha, então vamos para a próxima questão, ainda em relação à sua fala, é uma coisa que me chamou a atenção, você falou da conciliação de classe e que antes o PT era classista, mas, assim, se a gente for pegar a formação do PT, o PT foi formado por várias correntes, desde as correntes que se reivindicavam com marxistas, cito aqui, a mais clássica talvez delas que é a convergência socialista, e desde correntes que já eram mais conciliadoras, já eram mais moderadas, umas ligadas à teologia da libertação, outras também já vinham de rupturas do velho sindicalismo brasileiro, e eu queria te perguntar, assim, porque, ao meu ver, aí você explica qual é o seu posicionamento, ao meu ver, quem venceu a luta interna do PT foi essas tendências, essas correntes mais moderadas, né? Perfeito, Guilherme, de fato, você lembra bem, o PT surge congregando uma série de forças, primeiro, quando o PT surge, já não pelo fato do PT surgir, mas se a gente pegar durante os anos 20 até 1960, o grande partido de esquerda no país era o Partidão, era o PCB, o PCB vai se desintegrando ali ao longo dos anos 60, né? e vai se desintegrando para se reconstruir e depois tem todo o processo de perseguição aos comunistas e aos militantes que ocorreu durante o regime militar e muitos, a grande parte deles são assassinados, literalmente, como foi Barigheira e outros, e outros companheiros. Agora, o que chega no PT, para formar o PT no final dos 70, início dos anos 80, muita gente que tinha passado pela luta armada, muita gente, o que tinha de alguma forma ou de outra estado lá, mas muita gente também, Guilherme, que não era, que não era mais a perspectiva revolucionária de transformação social. Poucas, poucas correntes do PT naquele início ainda defendiam isso. Uma delas, como você bem lembrou, é a convergência que depois se torna no PSTU. Uma outra corrente que essa eu também fazia parte, que se reivindicava, que sempre se reivindicou marxista, ele ministra, com bons elementos do maoísmo, foi a Brasil socialista, era a Brasil socialista, que era companheiras e companheiros que tinham militado no Partido Plandestino do PCBL, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, Bário Alves e tantos outros camaradas. E o PT o sindicalismo, as correntes sindicais, as correntes mais ligadas à teologia da libertação, é quem, de fato, vai se tornar maioria. Sempre foi maioria. E eu achava, Guilherme, ao longo da minha experiência nos anos 80, 90, dentro do Partido Militano de uma corrente de esquerda que se reivindicava revolucionária, que, muito ou menos, nem mesmo essa esquerda, esses grupos de esquerda conseguiam se unirem ali para combater essas alas mais à direita do Partido do Chamarador. Eu sempre achei um erro aqui. Há divergências, muitas divergências e tal. Algumas delas, inclusive, vinham do passado, do que foi o PCBR, melhor, do que foi o PCB, depois o PCdoB e tal, que deu lugar àquelas vinte e tantas organizações da luta armada durante o contra o regime militar, que todas elas surgiram, na sua imensa maioria, surgiram dentro do Partido Comunista brasileiro. Pois bem, eu sempre achei, eu sempre achei quando eu via, agora, tinha um processo democrático dentro do Partido. Os encontros, os congressos nacionais, você tinha tese, teses fantásticas, de cada agrupamento dessas correntes, tinha teses fantásticas. E você disputava, as teses eram disputadas, você não se filiava, pelo menos dentro da corrente que eu militei, você não entrava no Partido dos Chamaradores se você não fizesse um processo de formação política para saber se era isso mesmo que você queria ou se não era. Pelo menos dentro da corrente em que eu militei, era desse jeito. A gente encontrava outros camaradas, aí eu estou me referindo a moleque, nesse tempo eu tinha dezenove, vinte, vinte e poucos anos, que era moleque ainda, mas todos que chegavam, que a gente trazia, tinham que passar pelo processo de formação política. Isso é uma coisa que ficou de lado e não vem me dizer que é porque as tecnologias, não, a gente precisa continuar fazendo formação política, o partido ainda continua sendo um instrumento para isso e é preciso fazê-lo. Agora, essa despolitização do partido serviu, serviu perfeitamente para esses grupos hegemônicos dentro do partido. Isso aí é outro erro fantástico do Partido dos Chamaradores. E continua, depois, quando se torna se chega ao governo e a gente tem que deixar bastante claro, Guilherme, que chegar ao governo não é chegar ao poder. Aqui eu me lembro da cérebre frase de Marx e de Engel de que o Estado é o comitê gestor da burguesia, então você chega ao governo, mas o capital, a burguesia, continua mandando e vai mandar mesmo. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente encara isso? São processos que você não tem ele pronto. Você não tem ele pronto. Agora, eu vejo, tanto dentro do partido dos chamaradores quanto nos outros partidos do campo da esquerda, uma crise imensa, uma crise imensa do ponto de vista do partido. Todos eles. A meu ver, faltam dois elementos. Um projeto de nação, eu acho que esses partidos, todos eles, estou me referindo ao PSOL, ao PSTU, ao PCO, enfim, esses partidos de um campo mais que surgiram dessas lutas, que surgiram de uma forma ou de outra ainda guarda alguma relação com as lutas históricas. E, nesse caso, ainda que o PSB tenha uma relação histórica com as lutas desde os anos 60, mas não se enquadra nesses grupos de partidos que, em algum momento, dentro desses partidos, se reivindicou o socialismo, a construção de uma alternativa socialista e de classe. Acho que faltam dois elementos. Um, o projeto de nação, o que a gente quer como nação, como é que a gente vai enfrentar, e outro, é um projeto de como se coloca isso em prática. Seria um projeto de partido, um projeto de nação e um projeto de partido. Porque, como é que a gente hoje pode pensar na questão do socialismo? Primeiro, eu continuo achando que não é possível se disputar o socialismo com vistas ao comunismo se não houver enfrentamento aberto e direto com as outras classes hegemônicas. Não é possível chegar ao socialismo sem a revolução. Isso a história nos mostrou, ainda que Engels, ainda no final do século XIX, no livro pequeno, mas um livrozinho fantástico que ele escreveu, estava escrevendo até um pouco antes de morrer, e Cautensky foi quem concluiu. O socialismo jurídico, Guilherme, que ele mostra, já naquele tempo, o que seria a inviabilidade do socialismo jurídico que se tornou absolutamente claro com a experiência do Estado de bem-estar social na Europa, Guilherme, que era aquilo, o limite do Estado é aquilo. Então, depois da Segunda Guerra, até os anos 70, os trabalhadores europeus entraram numa grande conciliação de classes e que conseguiram uma série de coisas de fato fantásticas para dentro do capitalismo. Saúde, transporte, moradia, lazer, cultura, eles conseguiram isso, mas isso só foi até o limite em que o Estado permitiu que assim fosse. porque naquele tempo quando saiu da Segunda Guerra Mundial a União Soviética, os partidos comunistas na Europa cresceram imensamente e ameaçavam pelo voto direto tomar o poder em grande parte da Europa. Então, já não havia como fazer enfrentamento direto com a União Soviética, mesmo porque quando terminou a Segunda Guerra entra-se na corrida armamentista. e como não havia não dava para se enfrentar ali, foi tudo aquilo da Guerra Fria, foi preciso que o Estado abrisse mão de uma série, pelo menos momentaneamente, de uma série de princípios do capital. Então, permitiu casa, transporte, alimentação, enfim, mas quando foi nos anos 70, disse, não, está bom demais, vamos acabar com essa brincadeira aqui. E é o que Lênin já dizia, olha, ou a gente toma isso, do processo revolucionário, a gente toma isso num processo revolucionário, ou quando a burguesia quiser, ela toma de volta o Estado. E aqui quero lembrar mais uma vez o que disse agora há pouco, uma coisa é chegar numa eleição, no processo de eleição, você chegar à presidência da República, não é chegar ao poder, você chegou ali porque a burguesia, quando quiser, te enfrenta e faz a disputa da forma dela, sem princípio jurídico, sem coisa alguma, e te impõe ou a bota e o fuzil dos milicos ou rasga tudo que for de lei e faça como fizeram em 2015. Enfim, mas essa é a conjuntura, eu acho que a gente perdeu, a gente, os partidos, os partidos de esquerda que se reivindicam, revolucionários, têm que retomar uma discussão que é muito ampla. Como é que se faz o comunismo, como é que se implanta o comunismo em um só país? Mas é preciso que comece em algum lugar. A grande experiência foi a União Soviética e ela trouxe experiências positivas e negativas. Mas não acabou, sabe? A luta de classe não acabou. Enquanto as pessoas, pelo contrário, o significado, a razão da luta de classe, ela só aumentou nos últimos tempos, depois da queda do muro de Berlim e do fim da União Soviética, a necessidade da luta de classe aberta, porque ela continua existindo, ela só aumentou. De 89 para cá, a concentração de renda no mundo se tornou muito maior, é uma coisa estratosférica, ao mesmo tempo que a miséria aumentou. Então, o elemento chave do socialismo, a razão de ser do socialismo, ele continua em pé, e cada vez mais crescendo, e cada vez mais nos chamando a fazer o processo de transformação que é a miséria e a pobreza. Continua crescendo, mas nós paramos no tempo, nós, a esquerda, paramos no tempo. É preciso que a gente comece novamente a pensar num projeto de nação, como o caso brasileiro, e aí não é possível pensar num projeto de nação sem pensar na conjuntura, na geopolítica internacional, e pensar em questões práticas, como é que a gente coloca isso em prática. A velha frase, sem teoria revolucionária, não há prática, não há prática revolucionária. Então, eu acho que nós estamos carentes desses dois elementos, de um projeto, de uma teoria, e da prática. A prática é a que tem mais incomodado, porque ela tem sido feita, enfim, mas falta, a meu ver, faltam esses dois elementos, Perfeito, Jair. Só essa discussão aí do socialismo num só país, que eu acredito que dá na revolução permanente. Permanente, sim, eu sou trotskista. Mas, enfim, Jair, então, em cima dessa nossa discussão aqui, você acredita que a política petista, ela tem que ser superada? Sim, sim, Guilherme, sem sombra de dúvida. Eu acho, são dois elementos, Guilherme, essa política de conciliação de classe, agora, não sei se vai ser possível o PT fazer isso, eu não sei se vai ser possível. Os elementos que estão aí de conjuntura indicam no sentido contrário, é acreditar na capacidade de articulação e de que aprendeu com os erros e que possa fazer isso. Agora, Guilherme, o que me coloca numa questão mais uma vez aqui, retomando alguns pensadores do nosso campo, e sobretudo Engels, prefaciando um livro de Marx sobre a Guerra Civil da França, sobre a Comuna de Paris, e Marx faz uma avaliação fantástica daquele evento ali. E Engels, do prefácio, diz o seguinte, olha, é preciso que a gente viva dentro desse espaço burguês de democracia, porque nele é mais fácil a gente crescer do que quando a gente está sendo perseguido. E a gente viu esses elementos como foi, por exemplo, durante o regime militar, durante a época mais dura do regime militar, como as forças de esquerda, comunistas e mesmo progressistas foram perseguidas. Então, eu acho interessante, acho interessante e necessário, por exemplo, a eleição de alguém do campo da esquerda. Agora, o que me preocupa, Guilherme, são dois elementos, vai romper com essa política, não, porque quando a gente fala de conciliação de classe, a gente tem que levar em conta que essa classe, ela é muito maior do que essa classe que o Gessé, que o Gessé Souza tem falado, essa elite tacanha, mesquinha e outros termos que ele usa, esse capital, essa elite econômica é uma elite econômica global, ela é também, ela é nacional, mas ela é também global. A gente vai enfrentar isso, o governo vai enfrentar isso, qual é a conjuntura que a gente tem? Mas a gente, é preferível que se tenha um governo desse, que a gente possa, pelo menos, se perguntar, vai enfrentar? Vai enfrentar a destruição, a destruição da Amazônia? Porque ali não é só a questão de tocar fogo em mata e tocar fogo em gente, ali é a questão do extrativismo, ou como diz uma professora que é muito amiga minha, do neo-extrativismo, o rentismo, o neo-extrativismo, é destruir as riquezas, não é só destruir a natureza, mas é pegar o que tem de riqueza ali e levar como estão levando, seja de toras de madeira, seja de diamantes, seja da ocupação da terra ali para o grileiro, para o fazendeiro, como a gente tem visto. Então, vai enfrentar, vai enfrentar o capital e vai enfrentar o... vai enfrentar o capital e o rentismo e vai enfrentar o neo-extrativismo também? Esses são dois elementos, qual que política vai ser essa? Se não tiver isso, não vai adiantar. Se não tiver, se não se balançar para enfrentar esse capital, esse mundo, a gente vai ter pouco avanço. mas eu, Guilherme, não acredito que a gente avance muito nisso. Eu, sinceramente, gostaria que a realidade fosse outra, mas não acredito. Agora, entre um governo menos conciliatório de uma possível candidatura do PT e a reprodução e mais quatro anos de um presidente como esse que a gente tem, eu não tenho dúvida que a opção melhor ou menos ruim, talvez não seja melhor, mas menos ruim, seja a opção de se ter um governo do PT, sem sombra de dúvida. Agora, o que me preocupa, continua me preocupando, Guilherme, mesmo dentro do governo do PT, o que é que as esquerdas vão fazer? O que é que os setores progressistas que ainda tem dentro do PT vão fazer? O que é que o PSDU, o que é que os partidos de esquerda, o que é que o PSOL, os setores do PSOL, porque a gente não pode falar, eu acho que, a não ser do PSDU, que continua o partido, que eu diria o partido orgânico, que não se disputou, deve ter suas disputas internas, que inclusive salutar que se tenha, mas que não há, por exemplo, as divergências tamanhas do ponto de vista ideológico que tem dentro do PSOL, dos grupos dentro do PSOL, que tem dos grupos dentro do PT. mas o que é que nós vamos fazer? Essa esquerda alternativa, o que é que a gente vai fazer do ponto de vista de projeto? Qual o projeto que a gente vai construir? Aí me preocupa muito, Guilherme, me preocupa muito é a ação concreta, a ação concreta, como é que a gente vai agir sobre isso? Eu não tenho resposta, evidentemente, mas é uma lacuna que já, para mim, já sinto isso há bastante tempo, a falta de projetos, a falta de uma, que possa congregar novamente, que possa, e eu não sei, não sei, sinceramente, não sei, se a gente vai para a porta de fábrica, que fábrica? Como é que a gente vai pegar? Porque hoje a grande parte dos trabalhadores estão nessa situação de uberização ou estão no setor de serviço? E esse setor de serviço começou nos anos 90 para cá e ele foi completamente desorganizado do ponto de vista da organização da sindical. E mesmo as forças sindicais sofreram um golpe muito grande em função do desmonte da legislação trabalhista que vem sofrendo desde há muito tempo. E essas mudanças, essas próprias mudanças das profissões, de profissões e que a gente tem dificuldade. Não dá mais para a porta de fábrica, a gente não vai fazer, não dá mais para fazer revolução com porta de fábrica. Como é que a gente vai se encontrar? Esses são elementos que eu não tenho resposta e não tenho encontrado resposta nas formulações dos camaradas. Eu tenho procurado ler, informar e não tenho, não tenho. Eu acho que a gente tem se repetido e a gente não tem encontrado vias ou caminhos viáveis para a gente retomar uma luta necessária e histórica que é de enfrentamento de uma luta, pelo menos, se a gente diga. Eu conheço muito o cara que nem fala em Marx ou se diz e fica se escondendo. Eu falo muito mais isso dentro de universidade. Por isso que eu sempre sou um sujeito, sou militante de esquerda. Eu sou aqui, posso até refletir, a gente faz. O meu princípio é científico, agora eu tenho posição, tenho lado. Tem algum princípio, a teoria crítica, enfim. Mas é difícil a gente construir, é muito difícil a gente construir essas alternativas. Sim, sim. Outra, então, vamos prosseguir a nossa conversa aqui, né, Jair? Uma questão que eu acho bastante interessante, que tem uma certa ligação do que a gente está falando até o momento, né, é em relação às eleições de 2022, né? Eu acho, né, eu acho não, achismo é meio complicado, mas na minha avaliação é que a esquerda, né, parte da esquerda erra ao esperar 2022. 2022. O Brasil passou, né, 2021, com a pandemia, uma verdadeira catástrofe social em todos os sentidos, né, a fila do osso, são 600 mil mortos, e eu acho que já não dá mais para esperar 2022, né, a gente nem tinha que derrubar o Bolsonaro para ontem, né? Eu queria que você comentasse um pouco, né, como que você vê essa discussão da esquerda, derruba agora, derruba para 2022, né, como que você avalia isso, né, porque, né, uma coisa que me chama atenção é, será que as eleições ano que vem também que a gente precisa conversar sobre isso, né, vai ser tranquila, né, que para mim vai ser totalmente diferente do que foi em 2002, ainda que em 2002 eu tinha 11 anos de idade. Guilherme, a minha avaliação, eu vou entrar aqui, é que não derruba, não derruba o Bolsonaro até 2022, e não derruba porque não tem força. Você levantou os dois elementos centrais aí. Guilherme, aquelas cenas de fevereiro deste ano, lá em Manaus, as pessoas morrendo daquela forma e aquilo não mobilizou o povo para ir para a rua, Guilherme. Guilherme, essas cenas que a gente acompanhou tão marcantes de gente em filas de osso aqui em Fortaleza onde eu estou há cerca de um mês atrás, o carro, alguém filmou, você sabe, filmou, vai para as redes sociais e se torna notícia. As mulheres revirando aquele caminhão de lixo que passa noturnamente pegando os lixos e as mulheres revirando o lixo ali para encontrar alguma coisa para comer e isso não nos mobiliza, Guilherme. Isso não nos mobiliza. O que é que mais nos mobiliza? É por isso que a gente vê esses escândalos como saiu agora desse orçamento e tal. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Ninguém dá mais atenção para isso. Quem dá mais atenção para isso? Se a gente vive num estado de uma situação tal que isso já não é capaz de mobilizar, agora, por outro lado, eu não sei. Eu acho que a gente precisa ver como é que a gente fez isso, como é que a gente chegou a esse ponto. As lutas liberais identitárias têm a ver com isso? Não sei. A gente deixou de discutir luta de classe. Isso eu não tenho a menor dúvida. Na universidade, na rua, a gente pode discutir entre a gente, Guilherme. Você, entre os camaradas atrozquistas, eu com três ou quatro ou dez companheiros que mantêm uma perspectiva de transformação radical, mas isso a gente fala entre a gente, porque não temos mais para quem falar. A Universidade deixou de falar isso. Os partidos tradicionais, os partidos que estão no poder, nem imagine, são pouquíssimas pessoas que falam nisso, mas não tem mais repercussão. Então, é muito difícil. E não derruba Bolsonaro porque não tem força. Não derruba Bolsonaro porque não tem força. Porque não consegue mobilizar uma semana, duas, três semanas, ou um mês, ou mais, como fizeram, como fez o povo no Chile, por exemplo. E o Pineda só agora que está caindo. Só agora o Pineda vai responder um impeachment. Mas nem isso foi capaz, nem toda aquela violência e todo aquele povo na rua foi capaz de fazer isso. Nós não temos. A gente tem um erro nosso da esquerda, que ainda sonha com o processo de ruptura, porque a gente não tem construído alternativas de massa de povo e um erro muito maior desse campo da esquerda que completamente institucionalizado que vive na sua maioria do Estado, do Parlamento, das verianças, dos mandatos e tal, enfim. Foi bem. Agora, você levanta uma questão que eu também concordo com você. a gente não derruba agora porque não tem força. Aí vai ganhar a eleição em 2022 porque tem força? Como? Parece um tanto quanto contraditório. A gente não derruba porque não leva o povo para a rua. Agora, é inegável, Guilherme, que a esquerda, essa esquerda que disputa a eleição com capacidade de vencer e ela tem uma arma extremamente valorosa nesse sentido, que é a capacidade que Lula tem de falar com a massa, com o povo, falar do jeito dele. E isso é o que mantém, a meu ver, toda a esperança do povo de que, olha, Lula... E estou me referindo à massa, ao povão, ao povão com quem eu faço questão sempre de procurar para conversar. E a massa de, não, mas Lula está aí, Lula vai vir, essas coisas vão mudar, vão fazer, e eu não vou dizer para não falar, não vou desmobilizar essas pessoas de maneira nenhuma. Você tem razão, você tem razão e tal. E vai rever a questão da aposentadoria, quer dizer, a reforma da... que alterou o regime previdenciário no país e tal, que é aquilo que afeta mais os trabalhadores. Na semana, eu conversava com um camarada e ele disse, rapaz, eu fui no banco, todo ano eu recebo o PIS-PASEP e esse ano eu não recebi, que aquele miserável, os dois, aquele miserável, a mulher lá do banco disse que ele não ia pagar para ninguém, Aquilo é um desgraçado e começou a reclamar. Veja, Guilherme, só nesse momento é que esse trabalhador percebe quando ele precisa se aposentar, é que ele percebe o que foi feito com ele, cara, é o que foi feito dos direitos que ele tinha. E essas pessoas agora, esse caso típico do PIS-PASEP do companheiro, foram milhões de pessoas no país. E essas pessoas percebem, rapaz, porque todo ano eu recebi, agora com esse cara eu não recebo. E essas pessoas começam novamente a olhar para aquele horizonte. E tem uma referência do ponto de vista de que a vida dele durante os governos de Lula foi melhor do que está sendo hoje e Lula se torna essa referência. Além de ser uma pessoa com uma capacidade de diálogo fantástica. Gostemos ou não, mas Lula tem uma capacidade como poucas pessoas de se comunicar com o eleitorado, seja ele pobre, seja ele mais bem de vida ali e tal. Evidentemente, tem aquilo que a gente chamou de, se chama de forma geral de antipetismo. Ou de antipetismo que é antilulista também. Agora, esse peso todo não nos garante, a meu ver, Guilherme, não nos garante que Lula ganhar a eleição, que essa eleição está ganha e por conta disso está tranquila. E ainda mais, ainda que ganhe, não nos garante, ainda que eu ache remoto a essa possibilidade, e a gente pode até dizer porquê, não nos garante que Bolsonaro não volte novamente a tentar dar um golpe de Estado. Porque ele armou essas milícias, ele facilitou a entrada de armas, a compra de armas, e foram vendidas muitas armas. Essas armas estão na mão de quem? Não está na mão da esquerda, está na mão desses grupos dele. Então, pode haver convusões, pode haver convusões sociais durante o período pós-eleitoral em função dessas coisas. Agora, isso seria suficiente para dar um golpe, uma guerra civil? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Agora, vamos tentar intimidar, seja por onde for, vamos tentar intimidar, porque ninguém compra arma simplesmente para dar tiro em... como é que ele chama nessas casas aí de tiro. Ele tirou. É. Não compra para isso, pô. Você não vai comprar. Cada negócio, e até bonito, cada arma, você podia estar pensando em outra coisa. Essas armas estão na mão da mão desses caras. Então, veja. Mas é isso, Guilherme. Eu acho que não está ganho, não derruba o Bolsonaro, porque não tem gente para botar na rua, a gente se afastou dessas bases, e não derruba agora. E em 2022 não está decidido do Badeirão. Perfeito, Jair. Outra questão, agora mudando um pouco o foco, falar um pouco desse mundo digital, esse mundo na internet, na qual eu e você estamos inseridos. O pessoal fala muito que a mídia está democratizada. Eu particularmente discordo dessa tese, porque a gente enfrenta canais, por exemplo, de fake news de direita, que são patrocinados e têm um alcance muito maior do que a gente. É esse tipo de gente que a gente precisa enfrentar para poder tentar chegar num número maior de pessoas e convencer essas pessoas das nossas ideias. eu queria te perguntar assim, na sua opinião, como fazer isso? Como fazer esse enfrentamento? Guilherme, eu acho que a resposta está aqui. Nós dois aqui estamos dando resposta para isso. Essa disputa, a disputa de classe, ela se dá em todos os espaços. A gente não pode perder, a gente não pode deixar de ocupar esses espaços. e me parece que a gente tem feito aquilo que não só o que nos é possível fazer, porque nós eu tenho, por exemplo, trabalho, eu faço, a gente faz esse trabalho de militância nas horas que nos é possível fazer por conta da sobrevivência econômica, e você bem lembra de quem é as máquinas que estão por trás disso, não só de mentiras, mas também a máquina financeira que financiam, que não é só o YouTube, não é só aquilo que é remunerado pelo canal, mas também pelos recursos que saem de diversas fontes para esses canais, sobretudo de sistema direito. Agora, a gente precisa continuar fazendo essa disputa, Guilherme. Eu não sei há quanto tempo que você está já tem o teu canal, como eu te disse, desde 2020, 2020, julho, para cá e tal, e na medida em que, se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse para me dedicar, a gente sabe quanto é possível um público que a gente pode atingir por mês, ou um público novo a cada mês, mas se a gente tivesse mais tempo estaria mais. Agora, a resposta tem sido extremamente positiva. A última vez que eu passei aqui do teu canal, a primeira vez que eu passei no teu canal estava começando e não faz muito tempo. A última vez que eu passei, tinha 1.400, 1.300, 1.400 pessoas. Ou seja, a gente está conseguindo, cara. Agora, a gente, como sempre, para discutir temas como a gente discute, a gente não vai ter, a gente não vai ter, não nos ilundamos aqui que a gente vai ter, e mesmo com as dificuldades que temos. Se pudéssemos estar 24 horas fazendo esse trabalho, nós talvez tivéssemos mais resultados. Agora, eu acho extremamente positivo, eu acho extremamente positivo canais como esse seu, como essas trincheiras que a gente chama, são trincheiras. Recentemente, eu estive no canal com o professor Fábio Sobral, que é um professor aqui da Universidade Federal do Ceará, e um dos poucos marxistas que a gente conhece e que ainda mantém o sonho de transformação social. Inclusive, é uma pessoa fantástica, caso você queira depois conversar com ele, não tenho dúvida de que ele poderá conversar com você aqui no canal. Pode passar o contato. É, sim, vou passar. O Fábio tem um canal também, o Fábio tem um canal, mesmo com pouco tempo que ele tem, se não me engano, ele faz às terças-feiras perto de meio-dia, inclusive, o nome do programa dele é quase meio-dia, então quase meio-dia nas terças-feiras com o Fábio Sobral. e outros, e outros camaradas que também entraram nessa, construir essas barricadas que eu chamo, nós temos umas barricadas, essa é a barricada do nosso tempo. Ocupar esses espaços é vital para a gente, para as esquerdas e para o pensamento crítico e, sobretudo, o pensamento revolucionário. É ocupá-los também. Agora, não é só isso, a gente vai ter que fazer muito mais, mas isso é o que nos permite, é isso que a gente pode fazer de momento, pelo menos, de minha parte, é o que está sendo possível pelo tempo, pela sobrevivência, é o que me é permitido fazer hoje. Mas eu acho que trincheiras como esse seu canal é mesa de debate, é um negócio fantástico, sabe? É um negócio fantástico que a gente possa ter a oportunidade de estar discutindo não só os temas que estão aí no dia a dia, mas que a gente possa inclusive promover ciclos de palestra, mas também promover minicursos, minicursos sobre diversos pensamentos. Enfim, eu acho que nos abre um caminho. Aquilo que eu falava agora há pouco, a gente não tem mais as portas de fábrica para fazer militância, mas surgiram outros espaços, outros espaços para a gente comunicar com esse povo. E, em grande parte, nós sabemos onde é que eles estão, Guilherme. Grande parte desse povo está, de fato, nesses aplicativos, principalmente no WhatsApp. E a pesquisa eleitoral da Quest da semana passada, acho que na quarta-feira, ela demonstrou isso. A televisão brasileira, 50%, 49%, 49% ou 59%, não lembro exatamente, 49% se mais há. as pessoas continuam se informando politicamente pelos canais que elas estão abertos, 49%. Em segundo lugar, 25%, as pessoas se informam politicamente pelo WhatsApp. Então, é preciso a gente trazer essas pessoas do WhatsApp para essas barricadas nossas. É preciso que a gente converse com essas pessoas. É preciso que a gente, inclusive, entre diretamente. não só jogar o material nos grupos, mas é preciso que a gente pegue lá e diga, olha, camarada, é isso, tal e qual, e bem, e como é que a gente vai fazer, o que é que a gente tem que... Enfim, é preciso conversar com essas pessoas. É preciso conversar com essas pessoas. Então, eu acho que a gente tem, eu acho que a gente tem, Guilherme, tem meios, e como eu te disse, eu fico muito, mas muito feliz quando encontro canais como o seu e dos camaradas, e como eu digo, são barricadas. A gente está construindo, temos que construir essas barricadas e temos que trazer esse público, esse 25% que se, que essa pesquisa demonstrou a semana passada que são, que se informam politicamente pelo WhatsApp, a gente vai ter que trazê-los para cá para discutir com a gente, para discutir com a gente. Então, eu acho que são caminhos, são caminhos para o Nem Tudo Está Perdido, pelo contrário, eu acho que a gente tem, temos, temos elementos também para correr atrás. E essas trincheiras, desses canais de YouTube, é uma delas, é montar essas trincheiras e chamar os camaradas para a luta. Então, acho que é isso aí, Jair. então, estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates, quero aqui agradecer o Jair por ter aceitado o nosso convite, convite do canal, e passo a bola para ele fazer as considerações finais. Guilherme, antes de agradecer, duas ou três vezes, isso é uma só de Jair, mas bota o sobrenome, bota o sobrenome, porque esse nome é Jair, só Jair, Jair e Calvão. Hoje eu amo você de Calvão. Tá bom. Guilherme, para mim é uma satisfação imensa, poder estar aqui contigo, estar com esse teu público, e como eu disse, a gente precisamos dessas trincheiras, eu acho que não só os partidos, acho que a classe trabalhadora precisa de trincheiras como o seu canal, e o que eu tenho a dizer é que a gente está junto e vamos nessa luta, camarada, vamos nessa luta, porque a gente olha no horizonte assim e o que mais tem, o que mais sobra para a gente é a possibilidade de lutar, porque outra coisa, não há perspectiva sem uma luta, e uma luta, inclusive, hoje que a gente vai recomeçando isso, e aí eu sempre rememoro como é que foi a construção da luta dos trabalhadores no capitalismo, sabe, além dessa literatura que a gente lê mais específica, mas quando você vê, tem a oportunidade de ler ou de ver filmes como Os Miseráveis de Vitor Hugo, você percebe qual era a dificuldade que se tinha para construir também uma consciência de classe, e não é porque essa foi abandonada que a gente não possa novamente retomar essa discussão de classe, retomar a necessidade de pensarmos no rompimento com o capitalismo, não é só com o neoliberalismo, não, sabe, quando eu vejo alguns camaradas, algumas figuras falarem em pós-neoliberalismo, rapaz, é muita bobagem, você tira o neoliberalismo, bota outra coisa qualquer, bota outra coisa qualquer, a gente tem que acabar com o capitalismo, e não acaba com o capitalismo, não acaba com o capitalismo rezando, não acaba com o capitalismo, não, a gente vai ter que enfrentar isso mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que enfrentar em barricadas não mais como essas virtuais, a gente vai ter que ter outras formas de fazer essas barricadas, mas é um prazer imenso estar aqui com você, Guilherme, e com todas e com todos, eu agradeço profundamente pelo convite, me coloco sempre à disposição para a luta, companheiro, muito obrigado mesmo, Maravilha, Jair, então, mais uma vez, agradecendo ao Calvão, por ter aceitado o convite, quero também agradecer aí a você que nos acompanhou até o final desta entrevista, para aqueles que não é inscrito no canal, vão lá, se inscrevam no canal podcast, mesa de debates, de tudo um pouco, vão lá, no ponto de se inscrever, ative o sininho para receber as notificações, para aqueles que não são inscritos no canal do Calvão, do Jair Calvão, vão lá, se inscrevam aí no canal dele também, tem bastante conteúdo interessante, material legal para ser visto, e também curta esse vídeo no YouTube, comentem se gostou, não gostou, concordem, e também se discordem também do Jair, do Jair Calvão, e também, além disso, curta a nossa página do Facebook, podcast, mesa de debates, de tudo um pouco, curta nosso Instagram, mesa de debates, e acompanhe nosso blog, onde nós escrevemos posições nossas, em relação à realidade, então acho que é isso aí, pessoal, muito obrigado a todos, hoje foi um dia bastante cheio, mas foi um dia bastante bom, e bastante produtivo, então até a próxima, fui! e até a próxima, Obrigado.